Pô, nunca vi, mané. O jogo é online, multiplayer, cooperativo, você tem que ficar salvando o jogo. Vai dormir, puta que eu pariu. Galera, bora lá pro outro lado pra terminar aquela parte que a gente tava lá, ó. Vamo lá. Porra, galera, olha. O muro tá ficando bonito, hein. Nossa, tá bonitão, mano. Faltam só 400 pedaços, mas falta só... Faltam só madeira pra caramba. Vamo lá, Vini. Vamo embora, Vini. Bora. Cadê o Vini? Bora na outra, bora pra outra. Bora pra próxima, bora pra próxima. Bora na outra. Sai na frente. Caralho, olha isso, moleque. Vem, vem, volta, vem pra outra, vem pra outra. Olha. O que é isso? O Didi tá diferente, mano. O Didi não tá igual a gente, não, mano. Como assim? Sim, o Didi tá diferente, pô. Você não tá com... Muito diferente? É, você tá só com o bigodinho, mano. Ah, eu morri naquela hora. E a roupa também tá diferente. Vem aqui do lado atrás, o Didi. Nossa, muito da hora, mano. Eu sei porque eu morri naquela hora. Caralho, você tá bem mais legal que a gente. Tem umas cavernas, gente. Podia explorar as cavernas depois de acabar esse muro aqui, né? Sim, mas você sabe que vai demorar mais uns... Ah, você quer zerar o jogo na primeira... No primeiro game, a gente quer zerar o jogo. Cadê? Ah, calma, eu tinha que recuperar aqui essa bosta. Tem que fazer comida, mano. Ah, tem que beber água. Deixa eu beber água aqui, mano. Pera aí. Eu vou beber água também? Eu tenho que comer alguma coisa. Pô, a gente... Como é que a gente faz isso? Que doideira, hein? Ah, que que isso? Não dá pra matar o sapo aqui da lagoa pra gente fazer de comer? Nossa, galera. Tem muita madeira aqui que vocês jogaram aqui pra baixo, cara. Que isso? Ué, caiu, né, mano? Pô, eu recolhi umas 10 só ali embaixo. Ai, que mentiroso. Só cabe dois nas mãos, velho. Caralho, nem eu não sabia nem mentir, né? Oxe, mas eu fui e voltei várias vezes. Caralho. Que isso aí, galera, ó. Tá aí pra vocês. Isso aí, mano. O Reiro é muito brincadeira, mano. O que é? Por isso que eu tô falando. Se a gente pegar essa parada lá e quebrar esse monte de árvore, o Reiro ia recolhendo e depois a gente vinha aqui só colocar. Vai, vamos fazer isso, então, velho. Vamos fazer, vamos fazer. O Reiro vai recolhendo, então. É, o Reiro vai recolhendo e a gente vai quebrando, vem. Beleza. Vambora. A gente quebra o pau e o Reiro pega. Isso. Vamo lá. Vem. Vambora. Ah, eu sou muito engraçado, cara. Meu Deus, cara. Nem isso, velho. Nossa, já caiu. Vambora, vambora. É, a gente é castor, mano. Aqui, galera. Se for pra onde? É, a gente atingiu um monte de madeira. Porra, vai. Vai cantar um pra um, velho. Porra. Tomar que não caia no abismo, né? Porque aí cai todas as... Não, mas aí o Reiro vai buscar, foda-se. Se é problema dele. Se não caia no abismo, tá bom, porra. Beleza. Vambora, vambora. Que isso aí, velho. Nossa, você tá lá de cara, parceiro. Vai lá, Reiro. Não, o Reiro vai pegar ele. Pode botar no carrinho, velho. Relaxa. Falta o Jerry Clash. Vambora, vambora. Gosta, tem alguém sem estamina aí, Didi. É, eu tô muito sem estamina. E eu tô com fome, mano. Tem que arrumar alguma coisa pra comer. Eu tenho aqui. Dá pra dropar o bagulho pra ele, ô Reiro? Pera aí, deixa eu ver. Vambora. Não sei, não é. Ué, ah, não aparece aqui. Mas depois eu boto lá na fogueira, mano. Caramba, olha. Muito rápido, mano. Aqui, aqui, galera. Porra, mano. Olha a quantidade. Ô Reiro, bora trabalhar, né, filhão? Porra, você só tá pegando madeira, velho. Vai, trabalha. Árvore me matou, mano. Tá de caô. Mentira, mano. Deixa eu levantar. Alguém me ajuda. Calma aí. Eu tô ajudando, tô ajudando, tô ajudando. Mano, essa coisa só que o bicho... É a melhor posição pra ajudar, tá ligado? Não é, mano? Não é não? Que delícia. Vai, vambora. Ih, já era. Peguei o máximo aqui. Pegou o máximo? Tá, beleza. A gente já tá indo aí. Beleza, beleza. Só vai distribuindo aí. Depois volta pra catar mais. Tem madeira que você tá ocupando. Meu Deus, cara. É muita madeira, galera. Beleza. Pô, eu acho que você tá mandando sim quando a parada cai de vez e você tomou dano, mano. Eu não tô meio dano, não, mano. Não? Caiu em cima de tu? Caiu, mas não tô meio dano também, não. Ah, porque não caiu em cima de mim, mano. Não, teve uma que caiu sim, mano. Eu vi, pô, caiu na sua cabeça. Vai. Vai. Tem que fazer o portal, né, véi? Vai, eu vou catar as madeiras aqui. Ó. Vambora, galera. Vou pegar mais madeira aqui já. Boa. Puto, tô sem estamina. O negócio de estamina é muito chato. Não. Também acho. Não, caramba. Vai, abre. Não quer ser, mano. Tô apertando errado. Caiu. Caramba, as árvores caindo são bem da hora, mano. Olha isso. Pô, tem que encher o tanquezinho lá, galera. Tô mexendo, relaxa, véi. Encheu, encheu. Ih, aqui. Tá passando por dentro da parada. Eita, ainda vai chover, que droga. Vou ter que comer umas paradas. Ó, eu também tenho que criar alguma planta aqui pra mim comer, mano. Tô no limite, cara. Deixa eu ficar aqui. Deixa eu comer alguma parada. Ó, trouxe uns aqui. Nossa, você tá ficando longe já essa merda, hein? Tá. Vou fazer umas hortas aqui, então. Cadê? Mads. Ah, mano. Achei uns remédios aqui, mano. Arrow. Não, não é arrow. Vou que era. Aí sim, galera. Olha só. Bem mais rápido, hein? 163, hein? Falta só 500 agora. Ué, mas cada hora falta mais, mano. Tava faltando 200. Agora falta 500. Que porra de contagem é essa, velho? Que porra de contagem é essa, velho? Que porra de contagem é essa, mano? Que não tá fechando. Ah, amigão. Melhor nem saber. Oxi, eu preciso de comida, mano. Nem saber. Não. Caramba, eu sempre aperto errado, velho. É C, velho. Três frutinhas. Tem nenhuma frutinha aqui nessa merda? Aê, molecones. Quem tá aqui comigo? É o Geli? O Geli, tenta fazer mais uma daquelas. Você tem? Uma daquelas o quê? A gente fazer mais uma dessa, mano. Porque essa daqui tá... Ah, sim. Vamos fazer, vô. Ô, Viní, você falou que tinha alguma coisa pra comer aí. Cadê, mano? Você não me oferece até agora. Pera aí, vô. Não dá pra dropar. Tem que colocar na fogueira. Não troca pra caramba. Pô, então coloca, mano. Que eu tô com... Vai lá, Viní, vai lá. 0,1% de fogueira pra acabar. Eu vou coisar aqui. Leva a parada lá, o Geli. Eu vou... Tá, mas qual é a construção? É um shelter. Ah, eu acho que eu achei. Não, como é que é? Ué, né? Aqui. Faz? Ah, achei. Tô... É. Ué, tem que fazer enquanto... Ih, mano. Te deu mole, hein, Pati? Não dá pra conseguir agora. Tem que destruir, é isso? Pra passar? Não, é só colocar fogo, Gigi. Vou colocar fogo onde? Mas tá falando da fogueira? Não, cara. Fazer a passagem aqui, ó. O portão, mano. A gente não fez o portão da parada. Eu fiz o portão aqui, ó. Não, mas tinha que fazer com várias saídas, sacou? Ah, entendi. Vou fazer um aqui em cima do lago aqui. Faz aqui. Ah, não. Ô, Vini. Oi. Tá acontecendo uma parada, meu. Coloquei aqui, ó, Gigi. Depois você com a mim. O que é que tá acontecendo? Eu não tenho sticks. Sticks. Ah, mas eu acho que eu tenho, mano. Eu vou pegar ele. É 21, mano. 21 que precisa. Muita coisa. Ah, não sei se eu tenho tudo isso, mas eu tenho sticks. E o problema é que essa porcaria só tem que achar, não tem, tipo, você não destrói uma parada pra achar. Não, tem uma madeirinha que é stick também, mano. Opa, valeu. Vocês estão escutando um bicho? Pô, eu ralo pra caramba pra achar um stick, mano. Tem um. Tem dois. E um. Tem um carro. Três. Quatro. Falta só 17. Só 17. 16, agora... Cadê? Aqui. 15. 14. Comi merda, eu acho. O que é isso? Olha ele aqui, interessante. Cadê? Vamos ver aqui. Ó, graveto. Eu vou tentar pegar mais comida, mano. Porra, mano. Eu tô me enchendo de sticks aqui. Ah, coloquei uns sticks aqui, mano. É, você não pode pegar muito, tá? Só pra avisar. Deixa eu ver. O que? Você não consegue pegar muito, ó. Tem limite. Bora pra avisar, amigo. É melhor. Eu peguei muitos... Peguei uns oito. Aqui, galera. Aqui, galera. Um lagarto. Vamos matar um lagarto. Não tá, né? Matei. Matei. Matei um lagarto, galera. Nossa, Vini. Peguei quase todos, mano. Falta oito. Eu vou levar o acabeto do lagarto indo de princípio. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tô caçando o... Falta só oito, mano. É só perto da árvore, assim. Olha no chão das árvores. Ah, verdade. Parece escondido essas paradas. Aí, já tô com mais dois aqui. Sempre no pé da árvore, tem. Tá aqui. Fazer uma carne aqui. Agora tem que cortar o R. O que é que você tá correndo ali? Ah, beleza. Agora tem que esperar só. Caramba, que da hora, galera. Olha o lagarto. Caralho, viado. Oi. Molecada, achei uma parada aqui pra... Nossa, mano. Sempre bom que tá funcionando a sua conexão, amigo. Sempre bom. Meu teste tá de boas ainda, tá, Gelli? Pra vocês? Tá, tá ótimo. Agora é os prinícios. Galera, eu achei uma parada aqui. Não, porque o jogo travou aqui pra mim, mano. Galera, tenta vir aqui onde eu tô. Tenta vir aqui onde eu tô. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Reunião da gangue, reunião da gangue. Achei uma parada aqui caçando a bagacinha. Da hora. Falta só um stick, mano. O que foi, Gelli? Olha aqui, olha aqui. Ah, mas é a caverna. É a caverna. Pra descer aqui, mano. Dá pra descer de rapel. Que da hora, mano. Próximo episódio, então. A gente pode fazer aqui já descer na caverna, hein. Perto de casa ainda, viado. Eu só não sei botar aqui, mas... Caraca, que da hora, é isso? Ó, ó, ó. Os viado ali, ó. Os viado ali, os viado ali. Ih, caramba. Ô, galera, chegando ali uns malucos ali, ó. Ah, mano. Quem é que tá aí essas porcaria, mano? Gelli, cuidado com os malucos aí, ó. Vamos lá matar eles, mano? Mais fácil. Vamos que a gente faz a arma. Ah, ele tá chegando aqui, mano. Me ajuda aqui, viado. Bora lá, galera. Cadê o Didi? Hiro? Tem dois. É, mas quando você mata, parece que eles começam a... A brotar, mano. Do chão, essa merda. Bora, 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 bora. Vem. Vem. Didi, morta não, filha da mãe. Didi, morta não. Vai, cachorro. Didi, morta não. Vem, morre. Morre. Vai. Deixa eu ver se tem mais algum. Ah, moleque. Tô ganhando nada não, galera. Mas eu fiz outro lá. Consegui fazer lá, vinho. Só pegar ainda. Vou levar pra casa. Vou levar pra casa. Pega a madeira, galera. Pega a madeira. As madeiras que a gente tocou no chão, já pode pegar já. Pera aí que eu tô... Acabou a estamina aqui. Porra, sabe. Mano, essa porra de estamina aqui, eu vou te falar também. Pô, o tempo inteiro, mano. Acaba o tempo inteiro. Sim, sim. Tem as madeiras antes que não dá pra cortar, não? Não, né? Não. Realmente, eu preciso fazer um portão, hein, cara. Tem um carrinho aqui pra encher ainda, hein. É... Aqui, aqui... Porra, o Vini roubou da minha... O Hiro roubou da minha mão a madeira aqui, sem vergonha. Ui, que... Não. Cadê, Tokus? Cadê, Tokus? Caramba, eu fico respirando o tempo inteiro, moleque. É bom, né, respirar e tal. Eu acho que os... As madeiras no chão, acho que já acabaram, galera. Tem que cortar mais agora, eu acho. Falta só 152, galera. Tamo quase lá, hein. Quase lá. Gator Log. Um gravetinho aqui, boa. Como é que manobra esse carrinho aqui, velho? Que eu não sei. É com... É, segura o E e vai... É o... W e o D, cara. É o A e o D. Ah, beleza. Aqui. Ô, Hiro. Eu coletei um item novo aqui, mano. Oi. Galera, de repente. Vem cá, depois... Vem aqui, Hiro. Vem aqui, Hiro. Vem cá, Rabidinho, Rabidinho. Eu fui abrir aqui, ó. Abri errado. Aí aqui, como é que fecha isso daqui, ó? Tá vendo aqui? Eu ia fazer o portão aqui, ó. Não, mas o portão... É, tem que... Ele fica aqui na diagonal, né? Tem que apertar o R. Vem cá, Tô. Tem que ir perto. Vem aqui perto do branquinho aqui, ó. Caraca, moleque. Tá ficando muito bonito, velho. Aí você aperta o R. Aí você vai fazer o portão. É isso que fica com uma madeira na diagonal, é isso? Isso. É, o portão. Ah, aí já tirou o portão. Não precisa fazer mais nada. Isso. Exatamente. Bacana. Que da hora, mano. Tem mais uma madeira aqui. Vem cá, madeira. É, o portão seria madeira mais próxima daqui também, né? Tipo, o rão tá contando lá do outro lado agora também. Ah, merda. Era um passarinho, eu mosquei. Fazer um negocinho aqui. Moleque, tô matando passarinho a rodo aqui, tiozão. Melhor... Mano, melhor jeito de pegar... Ah, mano. Deve ter. Alô, alô, alô. Oi. Oi. Alô, alô, alô. Caralho, muito chato, velho. Deve ter, mano. Trepe de passarinho, velho. Caralho, eu vou fazer, mano. Armadilha de passarinho? É, ué. Passarinho a gente consegue comer, mano. Porra, muito bom. É igual o Don't Star mesmo, cara. Cê é louco. Galera, eu preciso de... Aí tem como cê criar coelho também. Preciso de comida, mano. Eu vou morrer, velho. Vem cá, galera. Eu tenho aqui. Vem cá, eu vou pôr na fogueira aqui. Vé? Vé, você trouxe os caras aqui? Ah, acabando a estamina. Nem percebi. Ah, molecones. Vou botar dois, tá, mano? Come um só, porque o outro eu vou comer. E a gente achava que o arco dava trabalho, hein. Ah, mas aqui também, depois que a gente fizer essa barreira aí, pronto. Agora, aí... Zeramos o jogo, né? Zeramos o jogo, é. Pronto, aí a gente já pode deletar do computador e... 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 E acabar no play. Aham. E aí, amigo? Eu fiz merda. Eu fiz uma merda muito grande. O que cê fez? Eu derrubei uma árvore lá em cima do muro. Nossa, olha só a puta que eu... Destruiu muita coisa ou não? Destruiu pra caralho, véi. Meu Deus, esse rombo inteiro? Pode deixar, galera. E eu faço de novo. Pode deixar, relax. Meu Deus, véi. Claro que cê faz de novo. Se eu quiser, cala a boca. Cala a boca. Tu cansou de matar. Você que matou o coetizal. Eu não matei coetizal nenhum, tá? Você falou o quê? Você que matou o coetizal. Ah, que eu não tenho dinossauro pra matar? Cala a boca. Tem só você, seu lixo. Deixa o saco, eu vou te matar. Ah, mata sim. Te arrebento. É... Onde é que eu acho esses muros, o Hero? Olha o Jelly quebrando também. Puta, né? Falou... Falou em quebrar, falou com o Jelly Clash, mano. Ah, é que eu acho que é aqui, eu acho. Ah, só que eu não sei o que eu vou fazer. Putz, vai ter que montar a estrutura. Nossa, a gente é... Nossa, ele via aí. É defensivo, né, o Hero? O nome, né? Nossa, agora voltando pra parada. Vou fazer minhas trap aqui de passarinho, véi. Porque é o melhor jeito de comer, mano. Meu Deus, como destruir com o Jelly Clash? E de GPX, é lógico. Nossa, cara. Tem muita coisa pra fazer, viado. Que da hora, mano. Ah, sim, entendi. O foda é que precisa de 31, mano. Custom Walls. Galera, eu vou sair pra caçar a graveta aqui, ó. Pra poder fazer a trap de passarinho. Pra gente ter comida boa aqui em casa direto, tá? Ouvir. Fala. Graveta, o lado direito seu aí, ó. Direito, aqui. Que merda que eu fiz, mano. Tá. Eles cantam ali, ó. Que canto? Lá embaixo? Só o tanto que o cara abriu, mano. Tem que ver onde que eu vou descer essa porra. Vai, vai. Pronto. Pronto, não. Tem que refazer isso aí, parceiro. Ixi, mano. E acho que essa porcaria não vai se encontrar, não. Ah, você fez errado, pô. Caramba. Ficou agora um muro sobrepondo o outro. Puta, e essa árvore, essa árvore aqui não derruba, né? Não. Não, tem como anular, não tem? É, é só apertar R. Deixa eu ver. Tem, tem sim. Tem quantidade máxima de graveto, mano? Quantos esticos que eu tenho? Cinco? É, C. Beleza. Ah, C foi, beleza. Caraca, hein, Digi. Não faz merda, hein? É, eu, né? Boa, mano. Peguei um lagartão pra nós aqui, hein? Hoje a janta tá filé. Pô, tô com um graveto nessa cara. Filé ou lagarto, amigo? Tá filé, lagarto, passarinho, periquito. O que você quiser, velho. Só se fosse o seu periquito, amigo. Gente, como tá agressivo, ou se... Oito, tá. Puta que eu pariu, velho. Tenho oito. Só fazer uma cabana é trinta e um, velho. Digi, faltavam cento e trinta. Agora faltam cento e sessenta de novo. Eu não aguento mais. Isso não acaba nunca, meu Deus. Ah, por que será que não acaba nunca, né, meus amigos? O nego é burro demais, né, cara? Tem que saber o corte, né? Eu queria ter cortado pro ladical. Nossa, são dois da manhã já, viado. Nossa, sono. Tô chapadagem, sono aqui. Esse couro, quando eu mato o animal, eu fico com ele também? Ou, tipo, eu jogo fora o couro e pego só a... Sabe, óbvio? Não, tu pega o couro primeiro e depois pega a carne, né? Mas o couro fica na minha bag aqui. Sim, fica assim. Ah, beleza. Tem um item novo aqui. Opa, tem muita parada, não dá. Ó, tem baú nesse jogo aqui? Tem não? Que da hora. Tem alguma coisa pra aumentar a bag, sei lá? Vai. Ai, caramba, quase. Guarda. Matei. Tem não. Tem que fazer alguma coisa pra aumentar a bag, velho. Eu tenho... Eu tenho 10 e chique e tô lotado aqui, mano. Dá pra você colocar um... Negócio pra você guardar... Chique. Dinamite, gato? Nossa, isso aqui não é dinamite, não. É aquela bagulho de pistola pra saber onde você tá. Mas não era isso que eu queria, não. Apertei errado. É, mano, como é que eu vou fazer... Como que eu vou fazer 31, mano? Caralho, velho. Vou me lavar aqui. O que é isso? Para do cochilo, galera. Eu acho que é, hein? Meter aquele save lá e fazer aquele cochilo. Para do cochilo da vida real também. Cala a boca, lixo. Porra, tô com o maior sono, mano. Veio dormindo cedo. Agora eu tô animado de jogar, velho. Aquele começo tava uma bosta, velho. Bom, galera, finalizando a gravação por aqui. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele like show. É nóis, tamo junto. Forte abraço. Continua apoiando a série que tá foda. Foda.